Onde? Aquela de cabelo vermelho ali com a roupa branca Tá, e onde que vamos cair? Não, tem que ser naquela Tem que ser naquela tua estratégia Longe pra caceta Vamos aqui então, nesse matagão Eu não sei o que que é Interrogação do carai Beto, então vamos jogar uma de noite Beto? Eu to jogando agora Pra compensar Não vai jogar a parte da noite Acredito que não O que que aquele coletinho carregando ali 25, 28, 30, 32? Não sei, não sei Ah, seria tipo tua proteção isso? Parece que energia Mas sei lá A hora que tu tomou um monte de tiro Tu perdeu ali e depois retomou Tá, tem um maluco indo nesse boletinho aí Acho que venha Acho que venha Vai dar minhas armas, cara Fala 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 Eu Tô Tô nele Uhum Cadê ele? Marca Tá em cima Uhum Matei já? Fiquei sem munição, mas matei Tô com a 200 mil bala no cara Não Eu tava com a 12 e atirando de pertinho E que 12 bem bosta Eu tenho bala pra pistola só Ah, tem um maluco me atirando aqui ó E tu tá atirando nele né Sim, tá atirando nele Tá descendo esse cara Tá lá, ele tá de sniper Eu não tenho bala Tá Eu ia pegar ele Aqui tem munição, tem arma Tem um maluco Ae, é só de nova ai Que letada Mas nem to vendo, to escritando só o barulho dele Aqui dentro Peguei a mão da sua alíquota Tá lá em vida O que é aquilo ali que nós estamos atirando? Não, aquele ali não é guerreiro É... Tem que conversar, malguer atirou nele na f*** Tem gente aí? Aqui ó, tem Ah, é mais solto ali Pega a barra pros caras aí Eu to sem munição de nada E eu to recarregando as minhas Pegando as balinhas Pegando as balinhas Ó, to com quantos eu to? Três Ó, tem coleta aqui aberto, pera aqui Eu sou aquele mais perdido ainda jogando Meu deus, eu to perdido, to eu que to lagando minhas armas Aberto, roubou minha arma né Já devolvi Já devolvi É que essa dose tá vazia É bom que daí se tu pegar a alta arma tu pega a bala né Ó, tem uma aqui, não sei se tu gosta É tipo a tua lá só, vai tão boa Não, mas foi essa que eu derrubei os caras De médico, já meta aí Dá uma lixa aí Tem essa aqui, que eu gosto Daí vambora que nós tamo É que aquela dose que eu peguei, ele foi a primeira que eu peguei né Então, já liquidei os molucos Que que seria salsicha aqui? Que que é essa salsicha? Barraca Tchê, vai armar barraca Tu entra na barraca, tu recupera a vida entendeu? Não era fogueira Ah Tchê boa né cara Bala de sniper aqui ó Pô Renan, sempre tem que ter né Pois é, mas não tem sniper Ó, bom que nós tamo longe do círculo De boa não chegar mesmo Dá uma luteada aí Dá uma... Dá uma barraca Ah Ah Tem uma roxinha aqui, se você quer tirar melhor O que que é isso aqui? Comum Ah vida Quero pegar essa roxinha Deixa eu estourar isso aqui, porque daí eu ganhei mais um negocinho pra escalar ali. Aquele que o Renan disse que não... Ah, não tem como. Tem sim, meu querido. Segura o X que tu ganha. Tu sobe daí. Aqui, ó, mas vem aqui. Tem um baú aqui, tem um negocião de pano aqui. Coletinho. Vou levar coletinho. Eu vou levar esse aqui, então. Acho que mais, né? Vou levar. Vou levar esse baú, velho. Vai, esse baú, velho. Tá bom, eu já tô aqui em fora. Tá vendo munição? Tô com 14 balas de uma, tô com 14 de outra, 8 de 12, tô bem de munição. Pera aí que eu tenho dropa, vem aqui que eu tenho 200 e pouco, vamos pegar a caixinha. Mas nem vi as caixinhas, tá louco? O Renan não dá, pega todas. Agora eu tenho munição, tá vendo? Eu nem preciso tentar de munição matar os cara. Tô falando isso, tem um louco atrás de nós lá, não tem? Aparece lá. Hum, S.O. Não? Tem impressão de um maluco que parece pulando lá. Não ri, cara. Quando aparece o nomezinho no canto amarelo, o que quer dizer? Não sei, cara. Hum, pior que eu não sei. Ó, tem gente aqui dentro. Pera aí, tô vendo, tem um que tá voando, ah não, é um Aribu. Ali eu tô enxergando, maluco ali. Ele me viu, acho. E veio. E veio. Tem mais um. Porra. O Beto eles depenaram a bala nela. É. Tem uma coroa aqui. Porra. Sabe como é que é, né? Uma vez, uma outra. Ó, tem coleta e toma aí. Esse realo aí, velho. Faz o diabo aí. Ó, tem um coletinho aqui. Pega aí. Tem kit médico. Já usei, tô 100%. Tem isso ainda. É, eu ia pegar, mas tudo bem. Já que tu tá aí, pega aí. Pega, pegou a coroa ali. Vou pegar só pra aparecer. Nossa, eu fiquei com 500 balas daquela arma ali. 495 do outro. O que que é essa coroa? Tá merda? Não sei. Eu acho que é esse. Porque fica azul. Ou fica amarelo lá. Quarto. Crítico sujeito. Vamos embora, né, cara? Agora falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco pra nós ganhar. Rambar. Abugamos, cara, né? É, o cara veio reto. Ah, tiveram nojo do Beto, né? Os Beto, os bichos fixaram no Beto a bala e... Não tomei um tiro, olha. Eu vou carregar dois, né? Que eu descarreguei no maluco. Eu tirei o coleto e tu finalizou. Vou pegar esse cupzinho aqui, Beto. Não tem coisa aqui. Mesmo eu sendo ruim, eu prefiro de construção. O cara fica mais protegido. Qualquer merda, o cara sabe que vai ser muito difícil de proteger. Eu tava protegido, atrás do Renan. E ainda assim tomei todos os tiros, velho. E eu tava... Eles chegaram violentos, né? Os caras vieram... Da peça 2, automática é boa, velho. Só esse pingar de tambor aqui. É, eu tava com... Eu sei, eu larguei ele, irmão. Nós podemos ficar na moita aqui, se quiser. Eu vou deixar tu entrar primeiro na moita. Fala como é que é. Por favor, segura aqui. Vou pegar a 12, porque nunca se sabe, né? Vou pegar a 12 também, né? Eu saio pulando que nem uns loucos. O problema é o cara entrar aqui, né? Você está na mira. Como assim? Ameaça do quê? Não sei. Será que foi a coroa? É. Como é que eu solto essa merda agora? Vai, que mosta. Tem 4 minutos e 40. E diminuindo. A ameaça tá no máximo. Perto a quadrada. Tem gente aqui perto, velho. Como é que eu faço o quadrado? O quadrado, o quê que eu... A setinha pra cima vai em cima da... 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 Coroa e larga pra dentro. Toma o carpe o dedão aqui. Pega um rio lá dentro aí, Beto. Vamos lá. Eu acho que tem gente que perde, velho. Eu acho que tem gente que perde, velho. Parei pra não pegar a coroa. Mas é que era... A Vera Ficha, pô. Ainda mal achando nem nada com a coroa, Beto. A gente não ameaça. Tem gente que tá caçando aí. Tarefa fugiu. Eu acho que é aquelas coisas de... Aquele espanhol de caçador, sabe? Não sei se tu lembra. Ah... Sim. Vamos achar uma moita aí, Beto. Tem um tanque lá. Tem uma mochinha nova. Não, não. Opa, tamo snipando. E da frente, da frente. Era pras costas, no caso, acho. Não. Atrás de ti, Beto. Vai pra cá, vai pra cá. E vamos... Eu não tomei dano. Não entendi por quê. Vamos entrar, Beto. Porque eu tenho uma moita aqui, ó. Não sei se vai tá dentro, mas vamos ficar aqui até dar uma... Ó, o tiro chegou aqui. Eles estão te vendo. Aqui tá esse maluco, velho. Tá, o tiro até parou, Beto. Ah lá, chega. Estão pra cá. Vamos por aí. Pelo menos o tiroteio parou né, eu não tomei um dano, tipo ele me acertou o tiro mas não acertou. É, ainda bem que eles se entregaram a posição e o pau comeu pro lado deles. Nós vamos ter que entrar né, pra algum lado. Achou uma moita aí. Tô procurando aquela moitinha dos guris. Não tem, é um campão aberto. Aqui ó velho, tá cheio aqui, não sei se vai servir nós dois. Morre negão, corre pra cá velho. Ah, atravessou minha perna, eu tiro. Ah, o meu cara é diabético, acho. Aqui ó velho, tô escondendo do banheiro aqui. Tem mais sniper aqui, tu não quer? Não, eu tô com o monte. O outro escondeu dentro do banheiro. Baixa, se foi monte já. O cara tá snipando alguma coisa aí. E tu tava do lado de fora do círculo. Eu tô olhando pra ver se enxerga eles lá. Estavam por ali, eu acho. Ah, tá muito bom. É ele. Estão ali em cima ó. Pegamos. Estão ali em cima ó. Estão ali em cima ó. Está vendo eles? Não. Nem quando eu miro, porque tem uma árvore na frente aqui. Sim. Estão guardando o caixão de nós ali. Estão guardando o caixão de nós ali. Estão guardando. Tem mais um lá ó. Que isso cara? Você foi perto. Ó o cara é boa na bala. Estão guardando. Estão guardando. Não morra no. Hi, oai, oi. Mas é, ele é bom. Ele é bom mesmo. Tomou também? Não, mas eu também. Nossa, o cara tão cravado em nós. Acho que ele tá meio bravo. Tranquei tudo coleta ele, olha. Apertei com a nada pra carrega. Escontei na banheira. É a level. Agora eles estamos fodido a gente. Eu tenho que sair e passar por ele. Não tem nenhum veículo que não tem, né cara? Roberto, corremos Então tem posição ali, vamo Fui, convencei, vem Vagabundo Vagabundo, não até atirei ainda, mas espera eu até atirar, vou atirar Tá na vida, derrubei em lá, corre Aproveita Ah, tem dois aí, meu Seu macho, tem lá Só corre Tomei, tomei no rabo Voltei mais coletinho Fiquei caindo zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague dos guris Agora eu tô fute-taço agora, deixa eu carregar minha arma O amigo dele eu desmanchei lá, não sei se ele vai conseguir Pega uma onda, velho Pega uma onda, velho Pega uma onda, corre Vai precisar me achar a vida Tá, um tá sozinho Ai, 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 não, acho que ele tá aqui Tá em cima do negócio, vai me derrubar Tem um em cima do negócio Desse negócio que tu tá aí, não sei o que que é Vem pra cá, consegue correr pra cá? Tô correndo Ah, ele vai Ah Pera aí, velho Eu vou tirar nele Só porque eu tô morrendo Vou tentar levantar mesmo Como é que eu até atiro daqui? Não preciso voltar Ai Ai, vai, vai Como é que eu não tome dano E corre, velho É eu e tu e mais dois, velho Eu acho que é o maluco lá que tava atirando nós Um daquela dupla e ia ser arrombado lá em cima É Corre Corre, velho Corre, corre pro circo Corre pra dentro, corre pra dentro Vem pegar porque eu preciso de vida Só tu? Só tu, né? Também não fazia nada? Não fazia fudido, também não tem nada em vida Não Ah, então vamos ficar aqui por baixo Fiquei fudido, né Tá, tu tá em cima da carreta ou tá embaixo da carreta? Vou ficar embaixo que eu tô com medo Vou ficar embaixo que eu tô com medo 70 de vida é... Ué, eu e tu e mais um, Beto Foda que nós somos malas de vida, né? É, era o maluco que tava lá em cima, né? Certeza? Será que é ele? Aham É o que tá mais perto, né? O de baixo, né, velho Talvez o de baixo pode ter matado ele, talvez Porque o de baixo era boa na bala Não, certo, ele tá em cima da gente, né? Carrega as armas, Beto, pra não dar bosta Carrega as armas, Beto, pra não dar bosta Tá cheio já Tá, vamo indo lá, então Vem Porra, o maluco lá de cima tamo fudido, né? Tudo bem Tamo dentro, Beto Tamo dentro Tem um coletinho aqui Tem um coletinho aqui Aqui embaixo Usa Tá, sobrou um Ah, fica aí que eu tô indo aí, então É dentro do circo, essa porra? Bah, tem um negócio aqui, ó Claro, coletinho ruim Tem um coletinho Tá, tomo fora, Beto Joppa aí, vamo Vamo, vamo lá pra cima, vamo lá pra cima Senão vamos não ficar preso aqui embaixo Tá, o cara tá correndo aqui dentro, velho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tchau, da esquerda Vamo tomar a vida, mano, tomar a vida Ele tem que desmanchar Desmanchei ele Ah, que ele Nossa, ficou com cento e... Eu dei dois tiros, queima a roupa nele, homem Lá pra coroa Tem aquele maluco lá de cima, Beto, não lembra? Provavelmente ele caiu lá de cima do prédio Ah, foi boa? Quanto matou, Beto?